Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos uma quantidade grande de informações para trazer para vocês, várias matérias e pelo menos 30 vídeos e imagens. Realmente tem aumentado a quantidade de situações que nós temos que trazer aqui para vocês. Primeiro porque os fenômenos têm aumentado, depois porque as pessoas têm colaborado e enviado cada vez mais informações. Só para relembrar as pessoas que pediram para que eu deixasse disponível o ingresso na comunidade, e está disponível, tá pessoal, essa semana aí ainda no link na descrição. Não vou anunciar nada, mas está disponível para quem quiser entrar. Mas vamos lá, aurora boreal potencialmente visível em dezenas de estados no domingo devido à poderosa tempestade solar. Vocês não têm ideia da quantidade de imagens que chegaram para mim aqui devido a essa tempestade solar, por conta de como o magnetismo da Terra foi afetado. Muitas auroras como essa que vocês estão vendo aqui chegaram para mim, mas de cores as mais variadas possíveis. Isso indica que o magnetismo está enfraquecendo. Vamos primeiro mostrar aqui as imagens, algumas das que eu tenho aqui. Eu não vou poder mostrar todas, porque só essas que eu tenho já são em grande quantidade. Se nós mostrássemos todas, ficaria aqui, acho que o dia inteiro. Vamos lá. Essa aqui é em São Petersburgo. São Petersburgo até é razoavelmente normal vermos auroras, quem mora lá, porque é uma região mais ao norte mesmo. Mas a questão é que devido à tempestade solar ter se intensificado, além de ter uma quantidade maior de auroras surgindo por lá, elas estão variando muito em cor. Veja só aqui. Tem até aqui um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, essa aqui é a área onde essa tempestade mostraria as auroras. Mais ou menos aqui, veja só que ela aumentou grandemente em espaço. Antes era mais concentrado, próximo ao que seria o Polo Norte. E aqui nós temos um vídeo, onde eles mostram mais ou menos a área em que as auroras iriam surgir e as cores também. Isso aqui não é, obviamente, não é uma aurora verdadeira, é uma simulação, só para que as pessoas soubessem mais ou menos a área que iria atingir e onde é que as pessoas poderiam ver. Então vocês notem que ela vai como que circundando o Polo Norte, como que uma semilua, né, girando em torno aí do Polo Norte e sendo visível aí em boa parte da Europa, da São Petersburgo por aqui, Moscou também. Então nós vemos aí que realmente aquilo que está sendo dito há um bom tempo, não só aqui no canal, tem várias pessoas falando, né, do enfraquecimento da proteção magnética está aumentando. Aqui nós vemos em Moscou, aqui a Hungria, aqui na Ucrânia, Polônia. Agora olha só que interessante, o pôr do sol na Alemanha, como é que ele ficou? Veja só que ele tem mais uma espécie de tentativa de nascer um daqueles pilares de luz que a gente tem mostrado para vocês, mas ele não chegou a se formar completamente, mas ele deu início aqui, de um lado vermelho, de outro laranja, e o sol ao fundo, em cima, mais azulado, mas no entorno disso aqui, mais vermelho. Veja só aqui, chegou a formar o pilar de luz. Alguns pilares são retos em ângulo de 90 graus, pessoal. Vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo já viram aqui. Mais um aqui. Agora olha só que interessante. Bom, então deixa eu deixar isso aqui para depois. Vamos primeiro mostrar aqui outra grande aurora boreal, essa aqui sobre a Saxônia e a Europa Central. Veja só o tamanho disso aqui, olha toda a variedade de cores no céu. Uma variedade muito grande, veja só essas espécies de reflexões verdes, parece que perdidas no meio do nada, mas é uma reflexão do Domo. Então é uma quantidade muito grande. Agora veja isso aqui que interessante. E tem uma quantidadezinha boa de fotos. Vamos começar com as menos interessantes. Conforme eu vou mostrando aqui, vocês vão dizer, mas o que tem de diferente das que eu vi antes? Aparentemente não teria muita coisa de diferente. Só que, isso aqui pessoal não é no norte. Isso aqui é na Tasmânia. Vamos mostrar primeiro todas. E aí eu imagino que a maioria de vocês saibam onde é que fica a Tasmânia, mas eu vou mostrar para quem não sabe. Veja só a quantidade. Aqui nós voltamos já para aquela aurora. Quantidade de imagens, de auroras na Tasmânia. Mas onde é que é a Tasmânia? Eu separei aqui no mapa para vocês. A Tasmânia. A Tasmânia é lá no sul, pessoal. Na Austrália. Perto da Antártica. Então o que está acontecendo no mundo que lá naquela ilhazinha, não é ilhazinha em comparação com o continente, porque lá é enorme. Como é que lá foi aparecer essa aurora? Agora veja isso aqui. Dados mostram que a anomalia magnética no Brasil segue crescendo. Os mais recentes dados obtidos por Estados Unidos e Europeus indicam o crescimento da anomalia magnética do Atlântico Sul. Isso aqui não é uma matéria antiga, tá pessoal? Eu tenho acompanhado essa anomalia magnética aqui no canal. Vários de vocês têm acompanhado aqui comigo. Ela não só não está sumindo, não só ela não se desloca, ela já deu sinais de ir para a África, mas acabou não indo. Não só não some, não só não se desloca, como ela está aumentando. Isso aqui é uma matéria de dia 23 de abril. Agora, recente. Então não é algo... Veja só. Quem lembra que ela estava bem... O olho dela estava bem aqui em cima de mim, inclusive aqui em Santa Catarina, o olho dela. Ficava aqui. Agora veja como ela está aumentando. Já está pegando lá a África do Sul. Veja como... Ela abre um grande buraco, essa anomalia. Uma região magnética anômala no Atlântico Sul está crescendo de acordo com dados que apareceram no mais recente relatório do governo dos Estados Unidos, publicado neste ano. A chamada Anomalia Magnética do Atlântico Sul é um local no Atlântico Sul em que a chamada magnetosfera que circunda o nosso planeta está mais fraca. Então veja só. A anomalia é monitorada por diversas agências governamentais internacionais que compõem o World Magnetic Model, um modelo harmônico esférico do principal campo magnético da Terra e sua lenta mudança temporal. Então o campo magnético do nosso planeta sofre constantes alterações resultantes da atividade que ocorre no núcleo da Terra, que os modelos atuais não são capazes de prever facilmente. Então veja que o núcleo da Terra, para alguns, é chamado de Sol Negro, ou de Pedra Negra, enfim. Ele então interferiria porque ele... Eu não sei se vocês já ouviram. Bom, todos que estão aqui já ouviram. Quem já é mais antigo aqui do canal já ouviu na inversão magnética. Mas sempre chega gente nova por aqui. Então eu falo para esse quando eu pergunto. Não sei se já ouviram. Não sei se já ouviram na inversão magnética. O núcleo, como eles já falam da Terra, aquilo que está lá abaixo de nós, ele estaria girando para um lado, mas ele estaria cada vez girando com menos velocidade. Então, ao mesmo tempo em que ele está para, em algum momento, parar e depois reverter, ele também está deslocando o polo norte magnético. E isso já não é de hoje. Já há mais ou menos 400 anos que ele tem se modificado o polo norte. Eu sei que a maioria nunca ouviu falar das pessoas. Aqui não. Aqui já todo mundo já ouviu falar, quase todos. Mas é algo que é cientificamente admitido. Agora, o interessante é que, embora tenha acontecido já o início disso há 400 anos, agora, nas últimas duas décadas, tem se intensificado. E nos últimos dois ou três anos, mais ainda, pessoal. E aí, o que acontece quando dá a inversão magnética, quando ele trava? Dizem que, quando trava, viria os três dias de escuridão, que estaria previsto lá no livro das revelações, também conhecido como Apocalipse. E depois, então, ele gira de volta. E aí é que dá todas aquelas revoluções na Terra, como furacões, tsunamis, terremotos e uma série de outros problemas. E aí, tem essa questão que eles dizem que tem a, como é que chama? A tempestade solar, que na verdade, na verdade, é fruto disso aí. Na verdade, é isso. Agora, eu queria mostrar algumas outras situações aqui. Ah, sim. Isso aqui é falando dessa tempestade solar e da anomalia, da aurora que todo mundo está vendo. Vou deixar a imagem aqui para quem quiser ler. Mas, basicamente, ele está levando, trazendo a informação de que está acontecendo uma elevação das tempestades solares, veja, que é o 23 de abril, e que ela iria se intensificar no dia 24 de abril. Mais ou menos a área, aquilo que a gente já viu antes. Agora, eu queria mostrar algumas situações extras aqui para vocês. Como, por exemplo, isso aqui. Já trouxe várias vezes formações bizarras, anômalas, de nuvens. Isso aqui é em Illinois, Estados Unidos, é onde está acontecendo agora essa anomalia, por conta da chamada tempestade solar, que no fundo, no fundo, não é bem isso. Mas, vamos tratar assim, que é o que todo mundo conhece. Aqui, eu esqueci de mostrar. Isso aqui é Pickville, Kentucky. Uma outra situação que eu queria mostrar para vocês, deixa eu me ver, é que eu deixo os arquivos aqui do lado, por isso que eu olho para o lado, pessoal. E, como tem muita coisa, eu acabo tendo de procurar no meio de tudo aqui que eu organizei. Bom, depois eu... Ah, sim, isso aqui. Isso aqui, eu não sei de onde é, tá, pessoal. Me parece... Me parece que é na América Latina, porque, aparentemente... Na verdade, não dá para saber, não dá para saber. Mas, enfim, que é uma situação aí que foi filmada. Desculpa aqui, pessoal. Foi filmada e foi exposta aí, mas não encontrei informações de onde é que seria o fato aqui. Não sei se é lá no Oriente, não sei lá onde é que foi. Mas é algo interessante para mostrar. Tem outra situação aqui, ó. Já trouxe outras vezes animais, eles estão percebendo essas alterações que nós estamos enfrentando. E eles estão saindo do padrão comportamental deles. Aqui nós vemos a quantidade bem grande, embora que a imagem não está muito boa. A quantidade bem grande de pássaros aí que parece também estar saindo do padrão normal de comportamento. Eles têm voado aí em círculos. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Um grande círculo de pássaros. Nós já mostramos aqui formigas, o que mais? Ovelhas, cavalos, vacas. Um monte de animais aí que fugiram do comportamento deles. Inclusive, de uns dias para cá, a gente parou de postar sobre isso. Isso aí, então, tem continuado, só a gente não tem trazido tanto. Portanto, agora isso aqui, ó, pessoal, foge totalmente daquilo que nós trouxemos hoje. Vocês não estão ouvindo. Não é de agora. Isso aqui é lá de 2021. Aconteceu na Flórida, dia 18 de janeiro de 2021. Vocês não ouvem, mas ele emite, assim, um tipo como que uma buzina. Conforme ele vai piscando, ele vai emitindo uma buzina. Ele parece um tipo de um drone. Mas ninguém sabe exatamente o que é. Foi filmado. Há quem possa dizer que isso aí foi algo feito em computador. Hoje a gente não sabe, né? Porque é possível, realmente é possível. Mas considerando tudo isso que tem acontecido ao mesmo tempo, pode muito bem ser algum tipo de instrumento desconhecido aí do governo. Pode ser também uma brincadeira de criança, né? Porque hoje tem equipamentos modernos aí que chegam na mão de basta você ter dinheiro. E nos Estados Unidos muita gente tem dinheiro. Então não dá para afirmar nada, mas é no mínimo interessante. Deixe-me ver, acho que aqui de imagens eu mostrei quase tudo com exceção desse vídeo aqui. Eu queria mostrar. É a aurora também. Só que aqui é no sudoeste de Minnesota, em Cannon-Cowton. Então, para que vocês vejam aqui, isso aqui é uma câmera que captou, acho que 24 horas de alteração magnética. Então, vocês vejam os efeitos que isso aqui causa, as cores. Por que ele vai mudando de cores? Porque certos tipos de elementos plasmáticos, eles estão em alturas maiores em relação à Terra. Então, conforme o enfraquecimento magnético, conforme o que eles chamam também de vento solar, isso seria empurrado ou puxado para baixo. Então, essas cores diversas de plasma surgiriam a partir disso. Dentro daquilo que eu entendi, é isso aí que acontece. Agora, para finalizar, algumas matérias aqui com algumas curiosidades para vocês. Isso aqui, pessoal... Olha essa propaganda aqui. Isso aqui foi no Texas. Ó, vacas no Texas tiveram suas línguas, órgãos genitais e... Esse aqui, removidos com cortes de precisão. Mas não havia o líquido vermelho deixado para trás nas cenas bizarras, dizem as autoridades. Isso aqui é do dia 22 de abril de 2023. Então, foram seis as vacas que foram encontradas com esses órgãos removidos, línguas e órgãos genitais, etc. Removido totalmente, só que sem o líquido vermelho que teria de sair de lá. Então, o corte foi de alta precisão. Eu trato do que seria esse tipo de situação, hipoteticamente falando. Eu trato lá na comunidade fechada, eu não vou abrir aqui porque é algo meio bizarro demais, pessoal, que pode estar envolvido por trás desse caso. Mas eu trago aqui o conhecimento de vocês só para deixar o registro aqui no canal, tá? Então, tem muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo e não é por acaso, não. Outra situação que tem em relação com o que está acontecendo é esse problema bancário que nós temos visto aí. Que tem alarmado as pessoas, deixado elas de prontidão por conta de uma possível crise financeira. Então, aqui eles dizem, ó, 55 bilhões de libras foram retirados do crédito suíço antes do resgate. Isso aqui é uma matéria recentíssima. Então, aqui eles mostraram, ó, como que foi a corrida aos bancos que desencadeou o resgate apoiado pelo Estado em março. Então, agora que já se acalmou, o pessoal já está menos desconfiado do sistema, então, eles vêm e dizem, ó, a corrida levou 60 bilhões de francos suíços para fora dos bancos, já nos primeiros três meses do ano. Aí depois veio o resgate e o pessoal se acalmou. Então, tem a ver por quê? Porque há uma teoria aí dizendo que, devido ao que está por vir aí, o pessoal não vai, não deve ter muitos recursos em mãos, porque senão o mundo vai enlouquecer de vez, tá, pessoal? E aí parece que muito daquilo que nós falávamos a respeito das pedras da Diorga pode ser que seja colocado em execução nesse momento em que as coisas se precipitaram. Não vou entrar em detalhes, quem me acompanha há mais tempo entende, e quem está chegando novo vai começar a pegar essas entrelinhas aí com o passar do tempo. E para finalizar isso aqui, ó, é um mapa onde mostra que certas situações aí que estão previstas para daqui a alguns anos tendem a se precipitar. Veja só que eles estão mostrando aonde é previsto que vai aumentar a população, quais países vão aumentar, quais vão diminuir e quais vão estagnar. Então aqui nós temos as flechas para baixo nos países europeus e americanos, que seria a área dos países globalistas. Na Rússia a população estaria se estabilizando, Cazaquistão, China e Mongólia ainda subiriam ainda mais, já são populações grandes que iriam subir, África é meio a meio, alguns se estabilizam mais aqui ao sul, né, sul-saariana. Enfim, são poucos na verdade que subiriam, segundo esse mapa aqui, Egito, Argélia, etc. A Austrália, que faz parte desse mundo ocidental, embora não esteja no ocidente, diminuiria, segundo essa estatística aqui, Japão manteria. Brasil, que é o que nos interessa mais diretamente, aumentaria. Se nós não passarmos por um grande problema aí devido a essas inversões meio logo, porque eu não sei se vocês sabem, isso está afetando conectividade de internet, tem internet em alguns lugares caindo, isso pode afetar fornecimento de energia, dependendo da situação, os litorais aí podem enfrentar problemas com o movimento das marés, então tem uma série de coisas aí que podem impactar em plantio, etc. Então, vamos dizer que nada disso aconteça, tomara que não, né, Deus é que sabe, então ele é que veja o que é melhor, mas digamos que nada aconteça. Se nada acontecer, a tendência desse mapa aqui se concretizar é real, tá, pessoal. Porque o Brasil é um país privilegiado, mesmo que aconteçam problemas aí por conta da inversão, ou mesmo assim o Brasil ainda tem privilégio em relação a outros países que dizem respeito à terra fértil, e uma outra série de situações aqui, nós demandaríamos um vídeo maior só para explicar. Enfim, de alguma maneira aí parece que Deus vai nos favorecer um pouquinho diante do que está para acontecer, né. E é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.